Eu quero saber, Lalo de férias com eles, que você não queria ficar com um sujeito lá? Não pode falar, não, não pode falar sobre isso. Não, mas não é ele, não, é outro cara. Não, é outra coisa. Aí ela foi pra uma barraca e encheu a cara de cachaça, não foi? É verdade, você não sabe dessa história. Mas tem produtor lá, filha. Vocês falaram que a Brutal... É, lógico. Não, foi um desastre, vocês não tem noção. E assim, na minha edição foi a primeira vez que alguém ia dormir fora da casa. O cara era feio, o cara era chato, o cara tinha mau hálito. Eu vou pedir até ajuda pra Vitória, que participou. Participou também? A Vitória tava lá também? Mas não é Vitória Vi-Tube, tá, gente? Não, Vitória Belato. Que menina feia também, hein? É, nossa, Deus do livre, credo. Que coisa feia de menina, hein, Vitória? Eles não escolhem mulher assim, eu não sei por quê. Creia, sei, dona. Gente, a Vitória tá namorando. Parece a Bébio Malibu. Vitória tá namorando? Eu vou contar ao vivo. Duas lindas aqui. Contou um spoiler, que Vitória tá namorando. É, sim. Conta, 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 conta. Gente, a Vitória tá namorando com o MC Cabelinho. MC Cabelinho? Little Hair. Little Hair. Quem é MC Cabelinho? Tá namorando, sim. Tá namorando. Não mente pras pessoas, Vitória. MC Cabelinho? Como é o nome dela, Ian? Vitória Belato. Ô, Vitória, você é mentirosa. Olha que é a sua, velho. Esse olho bonito aí, passando lá da gente. Ó o outro. Mas então, aí montaram toda a estrutura do date, né? Que era uma barraca, um camping. Aí tinha fogueira, marshmallow, vinho, tudo. E o menino, o Nandinho, que me chamaram pra ir pro date, ele é o famoso menino de prédio, sabe? Foi criado pela avó. E ele não sabia abrir uma garrafa de vinho. E aí eu fiquei tão nervosa que colocaram, montaram toda aquela estrutura, aquele datezão, aquela noite linda, né? Ele não conseguia abrir o vinho. Não, achei que tinha pousado na casa. Eu senti que ela queria falar que você é menino de apartamento. Eu senti isso aí. Você sentiu o que, garota? Eu senti isso aí. Mas deixa pra lá, isso é bastidor. Imagina ser a maior maloqueira que esse. Tem um cara maloqueira que é você. Também não, você me desculpa. Imagina, você é darminho aqui, ó. Não, não, graças a mim. Pode continuar. E aí, sabe, ele ficou tão nervoso pra abrir o vinho. Eu falei, ah, gente, esse menino não faz o meu tipo, não sabe a minha garrafa de vinho. Era faca, era um caos todo. Aí eu falei, bom... Mas tava lá o equipamento pra abrir e ele não sabia usar? Tinha tudo, não. Caralho, aí é difícil. Aí eu falei, bom, já sei que ficar com ele eu não vou. Já não é meu tipo. Então o que eu vou fazer? Vomitar. Vou tomar vinho. Certo. Gente, eu tomei as três garrafas que tinham no date. Vocês não têm noção. Eu dei um PT histórico. Como ele chama? Fernando... Agora eu não vou lembrar, gente. Vamos descobrir agora. Vocês vão ver no meu Instagram. Você nem se eu sigo ele ainda. Empinava a pipa da sacada, ele. É, toma banho de chinelo. Ele. Descer pela piscina na escadinha. Enfim, aí, gente, eu tomei todo aquele vinho. Fiquei louca. Vomitei muito, vocês não entendem? Mas assim, vomitei escondido atrás da barraca. Tinha que chamar a produção pra me ajudar. E do nada começou a cair um toro, uma chuva, lagou a barraca. A gente não tinha... Nossa, assim, foi uma tragédia. E a produção ficou a noite inteira tomando conta de você. E o bonitão ficou te olhando? Ele apagou. A mentira. É, porque tomou vinho também. Foi o pior date da minha vida. Ah, tá. Mas não, vocês não têm noção. Mas tem...